1, 2, 3 e já 1, 2, 3 e já 1, 2, 3 e já Zai, 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 boa noite meus senhores Zai, 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 boa noite, peço licença Zai, 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 boa noite meus senhores Zai, 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 boa noite, peço licença Eu disse, camarada, que eu vinha, camarada, na sua aldeia, camarada, um dia Eu disse, camarada, que eu vinha, camarada, na sua aldeia, camarada, um dia Cheto, mão baixeto, a lua lá no céu surgiu E a mata virgem estremeceu Onde é que andam os mensageiros de umbanda que até agora não apareceu A lua lá no céu surgiu e a mata virgem estremeceu Onde é que andam os mensageiros de umbanda que até agora não apareceu Ogum já venceu, já venceu, já venceu em guerras e batalhas com Ogum só Deus Ogum já venceu, já venceu, já venceu em guerras e batalhas com Ogum só Deus Ogum já venceu, já venceu, já venceu em guerras e batalhas com Ogum só Deus Ogum já venceu, já venceu, já venceu em guerras e batalhas com Ogum só Deus Ogum Ogum Ele trabalha na areia meu pai, salve Ogum Beira Mar Ele trabalha na areia meu pai, salve Ogum Beira Mar Ele trabalha na areia meu pai, salve Ogum Beira Mar Ele trabalha na areia meu pai, salve Ogum Beira Mar Ogum já venceu, já venceu, já venceu em guerras e batalhas com Ogum só Deus Ogum já venceu, já venceu, já venceu em guerras e batalhas com Ogum só Deus Se meu pai é Ogum, vencedor de demandas Se meu pai é Ogum, Ogum, vencedor de demandas Ele vem de Aruanda pra saudar filhos de Umbanda Ogum 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 Yara Salve os campos de batalha, salve a sereia do mar Ogum 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 Yara Ogum 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 Yara Ogum об E יכול Ogum 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 Europe Ogum 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 Ogum, Ogum Iara Ogum, Ogum Iara Se meu pai é Ogum, vencedor de demandas Se meu pai é Ogum, Ogum, vencedor de demandas Ele vem de Aruanda pra saldar filhos de Umbanda Ogum, Ogum Iara Ogum, Ogum Iara Salve os campos de batalha, salve a sereia do mar Ogum, Ogum Iara Ogum, Ogum Iara Ogum Iê, Ogum Batacoriô Ogum Iê Pedrinha, miudinha, miudinha de Aruanda Lagedo tão grande Seu laje grande de Aruanda Pedrinha, miudinha, miudinha de Aruanda Lagedo tão grande Seu laje grande de Aruanda Pedrinha, miudinha, miudinha de Aruanda Lagedo tão grande Seu laje grande de Aruanda Pedrinha pro lado Pedrinha pro outro Pedrinha do mar Pedrinha do mar Pedrinha, miudinha, miudinha de Aruanda Lagedo tão grande Seu laje grande de Aruanda Lagedo tão grande de Aruanda Lagedo tão grande de Aruanda CheioAU Cheio tu lá Cheio tu lá Salve seu laje grande Seu boiadeiro por aqui choveu Choveu que abarrotou Foi tanta água que meu coi nadou Seu boiadeiro por aqui choveu Choveu que abarrotou, foi tanta água que meu voinador Tumbaé acabou, Tumba laica, Tumba é guerreiro Tumba laica, Tumba é meu pai, Tumba laica, oh não me deixe só Tumba laica, Tumba é caboclo, Tumba laica, Tumba é guerreiro Tumba laica, oh Tumba é meu pai, Tumba laica, oh não me deixe só Tumba laica, Tumba é caboclo, Tumba é guerreiro Tumba laica, oh Tumba é meu pai, Tumba laica, oh não me deixe só Tumba laica, oh Tumba é caboclo, Tumba laica, Tumba é guerreiro Tumba laica, oh Tumba é meu pai, Tumba laica, oh não me deixe só Tumba, Tumba é, Tumba é que você pode ser Tumba é que você pode ser E aí meu povo, a internet firmou? Contem pra mim, contem pra mim hein padrinho, firmou? vocês estão me ouvindo bem? tá tudo bem aí agora? com essa luz linda esse luz cofusco lindo olha isso, que luz linda de fim de tarde é por isso que eu sempre escolho essa hora do dia pra gente fazer essa live de domingo e hoje especialmente o primeiro domingo do mês de outubro e eu tô muito feliz emocionada com os meninos todos aqui em volta eles que deram o terceiro sinal da entrada do show não sei se vocês ouviram mas é a força das crianças na minha vida a força da maternidade aos meus filhos eu devo tudo que eu sou aos meus filhos eu sou devota para os meus filhos eles e a minha vida é uma coisa só e eu sou muito agradecida por isso esse início de mês de outubro que também é o mês das crianças que é o mês também da gente louvar a beijada eu tô agradecida de poder estar aqui hoje entregando ofertando pra vocês as minhas flores em vida e o povo de santo que é esse repertório e esse show que nasce em plena pandemia né e agradecer a todos vocês também que estão me ofertando as flores em vida sou muito agradecida e aí Maricota Bahia Oh África Vem cá Vem nos ajudar Todo mundo Bahia Oh África Vem cá Vem nos ajudar De novo Bahia Oh África Vem cá Vem nos ajudar Bahia Bahia Oh África Vem cá Vem nos ajudar Força baiana Força africana Força divina Vem cá Vem cá Força baiana Força africana Força divina Vem cá Vem cá Bora cantar Bahia Oh África Vem cá Vem nos ajudar Vem menino Bahia Oh África Vem cá Vem nos ajudar Força baiana Força africana Força divina Vem cá Vem cá Vem cá Força baiana Força africana Força divina Vem cá Vem cá Vem cá Bahia Bahia Oh África Vem cá Vem nos ajudar Bahia Você de casa Canta com a gente Vem cá Vem nos ajudar Força baiana Força africana Força africana Força divina Vem cá Vem cá Vem cá Força baiana Força africana Força africana Força divina Vem cá Vem cá Vem cá Bahia Oh África Vem cá Vem nos ajudar Bahia Oh África Vem cá Vem nos ajudar Força baian Força africana Força divina Vem cá Coisa mais bonita meu Deus Meu Deus! Saravá meu candongueiro, velha e cachampu, saravá jongueiro, bendito louvado seja meu santo amado. Agora mesmo que eu cheguei foi pra saravá, bendito louvado seja minha santa amada. Agora mesmo que eu cheguei foi pra saravá, bendito louvado seja o rosário de Maria. Bendito louvado seja o rosário de Maria, bendito louvado seja o rosário de Maria. Bendito pra Santo Antônio, bendito pra São João, senhora Santana. Saravá meu sirimão, saravá como a pita, saravá meu candongueiro, velha e cachampu, saraga longueiro, bendito louvado seja meu santo amado. Agora mesmo que eu cheguei foi pra saravá, bendito louvado seja nossa senhora. Agora mesmo que eu cheguei foi pra saravá, bendito louvado seja o rosário de Maria. É o rosário de Maria, bendito louvado seja o rosário de... Oh, louvado seja, é o rosário de Maria. Marcha! Salve o Jongo, salve o Jongo da Serrinha, salve as santas almas benditas, salve, adorei as almas, salve as almas. E nessa hora sagrada, já deu seis horas, Maricota? A gente vai acender a fogueira. Valeu. O que é isso? Vida com saúde, com paz, amor, prosperidade, abundância de tudo que é bom. Que esse fogo seja o fogo da transmutação, que seja o fogo do amor, que seja o fogo da vida, da nossa sustentação. Salve todos os encantados, salve a energia do fogo. Salve esse dia de hoje, salve a estrela guia, salve a estrela d'alva que nos guia. Estrela d'alva, olha a luz do dia. Estrela d'alva, olha a luz do sol. Estrela d'alva, não me deixe sem meu guia. Estrela d'alva, não me deixe só. Estrela d'alva, olha a luz do dia. Estrela d'alva, olha a luz do sol. Estrela da Alva, não me deixe sem meu guia Estrela da Alva, não me deixe só Estrela da Alva, olha a luz do dia Estrela da Alva, olha a luz do sol Estrela da Alva, não me deixe sem meu guia Estrela da Alva, não me deixe só Estrela da Alva, olha a luz do dia Estrela da Alva, olha a luz do sol Estrela da Alva, olha a luz do dia Estrela da Alva, olha a luz do sol Obanixé, Caô, Caobie, Silé! Caô! Caobie, Silé! Caô, 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 Ca Morixá, inova. Lousi, louci, labia, amanda, moci. Cabe esse, Lé. Cabe esse, Lé. Que esse fogo seja um fogo de transformação, de transmutação. Que seja transmutado toda a energia que precisa ser transmutada nesse momento em toda a humanidade. Por isso que eu queria convocar todos vocês pra gente de mãos dadas nessa hora sagrada. As 18 horas hoje, do primeiro domingo do mês de outubro. Pra gente juntos pedir misericórdia e agradecer. E agradecer por estarmos vivos, por estarmos aqui juntos. Por a gente poder estar conectados nesse momento. Apesar de tanta coisa difícil que a gente está vivendo. Tanta coisa difícil que esse país está vivendo. Eu acho que a gente precisa estar de pé. A gente precisa se manter com saúde mental, física, emocional, espiritual. E o povo de santo é o chamado pra a espiritualidade. Não importa qual a sua religião. Mas que você venha com seu coração aberto. Pra gente estar aqui, de mãos dadas, agradecendo e pedindo misericórdia. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. Vida, doçura e esperança a nossa salve. A voz, Bradamos, degradados filhos de Eva. A voz, suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. E após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois desse desterro, mostrai-nos ex-lito. Bendito é o fruto do vosso vento. Ó clemente, a piedosa, a doce Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Que assim seja. Amém. Ave Maria Nos seus andores Rogai por nós Os pecadores Abençoai Dessas terras morenas Teus rios, teus campos E as noites serenas Abençoai as cascatas E as borboletas Que enfeitam as matas Ave Maria Lalaia, laia Cremos em vós Lalaia, laia Virgem Maria Roga e por nós Ouvi tuas preces Murmúrios de luz Que aos céus acendem E o vento conduz Conduz a voz Virgem Maria Virgem Maria Tá caindo flor Lá do céu Cá na terra Tá caindo flor Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória ao Pai Glória ao Filho Glória ao Espírito Santo Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo Ele está entre nós, oh, ele está entre nós Ele está entre nós, oh, ele está entre nós O teu reino de justiça, oh, ele está entre nós O teu reino de justiça, oh, ele está entre nós Tá caindo flor, tá caindo flor Lá do céu, cá na terra Que sejam flores em nossas vidas Que sejam flores em nossos caminhos Que sejam flores no coração de cada um Que nesse momento precisa de um afago, de um abraço De um carinho, de um olhar De um copo d'água, de um prato de comida Que sejam flores na vida desse povo Na vida desse povo que tá precisando tanto de ajuda Gratidão, padrinho, sua bênção, te amo Bem, a gente tem que trazer o seu atabate pra cá E o outro, a gente tem que trazer o seu atabate visual Pra cá E o fogo tá muito forte, mas pode puxar mais Tá bom assim? Tá muito quente Deixa eu ver agora vocês Só bem Tive que afastar os meninos um pouquinho Porque a fogueira tá vindo muito forte Então, daqui a pouco a gente Quando ela cal... Menina, ela veio com tudo, vocês viram? Ela veio com tudo E aí, Maricota? Vamos lá? Tá difícil aí? Tá? Puxa pra cá Melhorou? Melhorou? Pronto Segura o touro cambina Amarra no morão Que o touro é bravo, cambina Amarra no morão Segura o touro cambina Amarra no morão Que o touro é bravo, cambina Amarra no morão Santa Antônia é pequenina Uê Que abre as portas do céu Uê Campina velha estremeceu Mas não saiu do lugar Segura o coro, campina Amarra no moirão Que o touro é bravo, campina Amarra no moirão Segura o coro, campina Amarra no moirão Que o touro é bravo, campina Amarra no moirão Santa Antônia pequenina Que abria as portas do céu Aue, campina velha estremeceu Aue, que não saiu do lugar Segura o coro, campina Amarra no moirão Que o touro é bravo, campina Amarra no moirão Segura o coro, campina Amarra no moirão Que o touro é bravo, campina Amarra no moirão Santa Antônia pequenina Aue, que abria as portas do céu Aue, campina velha estremeceu Aue, mas não saiu do lugar Segura o coro, campina Amarra no moirão Que o touro é bravo, campina Amarra no moirão Segura o coro, campina Amarra no moirão Que o touro é bravo, campina Amarra no moirão Amarra no moirão A gente ensaiou essa música ontem Agora vamos cantar pra ir beijada A gente que passou o mês de setembro todo Ai meu Deus, obrigada Louvando a São Cosme e São Damião A toda ir beijada Eu só tenho que agradecer essas crianças Eu só tenho que agradecer a força Dessa alegria de viver que rege a minha vida E Cosme, E Cosme E Damião mandou chamar Se vier, se nas carreiras Quera brincar com Iemanja E Cosme, E Cosme E Damião mandou chamar Que vier, se nas carreiras Para brincar com Iemanja E Cosme, E Cosme E Damião mandou chamar Que vier, se nas carreiras Para brincar com Iemanja São Cosme mandou fazer Duas camisinhas azul São Cosme mandou fazer Duas camisinhas azul No dia da festa dele São Cosme que é caro No dia da festa dele São Cosme que é caro Oi, vadeia, Cosme, Badeia Tô vazeando na areia Oi, vadeia, Cosme, Badeia Tô vazeando na areia Oi, vadeia, Cosme, Badeia São Cosme e São Damião Dois meninos querem brincar São Cosme e São Damião Dois meninos querem brincar O bate pra uma sereia no mar Dois dois, ele quer vadiar Dois dois, ele quer vadiar Dois dois, ele brinca no mar São Cosme e São Damião Dois meninos querem brincar O bate pra uma sereia no mar Dois dois, ele quer vadiar Dois dois, ele brinca no mar Badeia dois, dois, badeia no mar A casa é sua, dois, dois, eu quero ver vaziar Badeia dois, dois, badeia no mar A casa é sua, dois, dois, eu quero ver vaziar São Cosme é viajeiro que viaja pelo mar A vaca virou, dois, dois, quer vaziar A vaca virou, dois, dois, quer vaziar São Cosme é viajeiro que viaja pelo mar São Cosme é viajeiro que viaja pelo mar A vaca virou, dois, dois, quer vaziar A vaca virou, dois, dois, eu quero ver vaziar São Cosme é viajeiro que viaja pelo mar São Cosme é viajeiro que viaja pelo mar A vaca virou, diz, dois, dois que é vadinha Cosme Damião, dou o alabar Sereia do mar, mandou me chamar Cosme Damião, sua casaceira Acravo a rosa, pôs de laranjeira Cosme Damião, dou o alabar Sereia do mar, mandou me chamar Cosme Damião, sua casaceira Acravo a rosa, pôs de laranjeira Vamos levantar o cruzeiro de Jesus Vamos levantar o cruzeiro de Jesus No céu, no céu, no céu da Santa Cruz No céu, no céu, no céu da Santa Cruz Vamos levantar o cruzeiro de Jesus Vamos levantar o cruzeiro de Jesus No céu, no céu, no céu da Santa Cruz No céu, no céu, no céu da Santa Cruz Agora quero ouvir Viva São Paz e São Damião! Viva! 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 Viva Crispim, Crispimiano! Viva! Viva! Viva todos os herens! Viva! Viva Maria! Viva! Viva Vinto! Viva! Viva! Viva Pedro! Viva João! Viva! Viva Denise! Viva! Viva! Viva alegria de viver! Viva! Viva! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Salve, salve São Benedito, salve os pretos velhos, salve. Salve, salve, salve. Salve, santas almas benditas. Salve, 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 salve. Salve, 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 salve. Salve, 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 salve. Salve, 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 salve. Salve, 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 salve. Salve, 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 salve. 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 Salve, 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 salve. Salve, 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 salve. Salve, salve, salve. Segue aí. Não há quem saiba avaluar o amor de um pai, o amor de uma mãe. Não há quem saiba avaluar o amor de um pai, o amor de uma mãe. Não há quem saiba avaluar o amor de um pai, o amor de uma mãe. Araribói é quem saiba avaluar o amor de um pai, o amor de uma mãe. Não há quem saiba avaluar O amor de um pai, o amor de uma mãe Araribóia, quem sabe avaluar O amor de um pai, o amor de uma mãe Tava sentada na pedra fina Quando o rei dos índios mandou me chamar Ela se chama Cabocla Índia Índia Guerreira do Juremar Tava sentada na pedra fina Quando o rei dos índios mandou me chamar Ela se chama Cabocla Índia Índia Guerreira do Juremar Eu vi chuveiro, eu vi relâmpia Mas mesmo assim o céu estava azul Eu vi chuveiro, eu vi relâmpia Mas mesmo assim o céu estava azul Samboré, pêmbé, folha de juremar O chuveiro, eu vi relâmpia Mas mesmo assim o céu estava azul Samboré, pêmbé, folha de juremar O chuveiro, eu vi relâmpia Eu vi relâmpia Mas mesmo assim